Olha, falando de dois valores básicos, que é o que você tem que levar em consideração quando você muda aqui para o Canadá, e só dois, tá, que são pré-requisitos, é que você tem que vir, né, que eu aconselho muito você vir com o dinheiro do college. Então, em média, o curso de um college público, público não significa gratuito, tá, significa que ele tem a chancela do estado. Então, um ano de college público custa, em média, 17 mil dólares, e dois anos de college, duas vezes 17, 34 mil dólares canadenses. Além disso, o governo canadense, ele pede um proof of funds, que é o mínimo que você tem que trazer para se liberar do seu visto de estudante. Então, o mínimo que tem que ter em conta não mexível nos últimos três meses. Isso varia de acordo com o número de membros para a família, para duas pessoas é 14 mil dólares por ano, 28 mil dólares para o casal. Então, para o governo canadense liberar seu visto de estudo, você vai ter que ter, de acordo com o governo canadense, dinheiro para pagar os seus dois anos de college, tá. Recomendo fortemente que você venha com esse dinheiro, não deixe para conseguir aqui, porque os entry-level jobs não pagam muito bem, aí você fica na correria. Lembrando que esses 17 mil dólares que você tem que pagar por ano não é parcelado em 12 vezes, tá, gente. Você tem que pagar até antes de começar as aulas. Então, minhas aulas agora começaram em setembro, eu tive que estar com tudo pago até o dia 1º de agosto. Tudo, tudo, então, por cada semestre, né, então, se fizer 7, você paga aí 8 mil e 500 dólares por semestre, que você tem que desembolsar, assim, pá, de tudo. E você tem que ter dinheiro e mexido na sua conta, sem nenhum mexer, sem nada. E em relação ao Proof of Funds, tem no site do IRCC, você pode digitar lá no Google IRCC e procurar por Proof of Funds. Eu chequei anteontem e a última tabela que estava lá dizia que era 10 mil dólares, tá, por ano de college para o aplicante principal, mais 4 mil dólares para o segundo aplicante e mais 3 mil dólares, se eu não me engano, para cada membro da família. Então, se você vê em 2 em casal, são 14 mil anos, desculpa, são 14 mil dólares canadenses que você tem que ter por ano. Isso tem que estar lá paradinho na sua conta, provado dos últimos 3 meses que eles pedem seu saldo em conta, tá. Então, nessa bagatela aí, a gente está falando que você precisa ter, pelo menos, para começar a jogar o jogo aqui da imigração via estudo, 64 mil dólares canadenses, o dólar está 3,70, mais ou menos.